Nós estamos preocupados em encontrar uma saída para 72 milhões de brasileiros e brasileiras que devem, devem qualquer coisa e estão com o nome sujo no Serasa, ou devem porque usaram o cartão de crédito para comprar comida, ou devem porque usaram o cartão de crédito para enfrentar a pandemia e nós queremos ajudar essa gente, por isso é que nós estamos criando um programa chamado Desenrola, que nós queremos desenrolar, porque ele não foi desenrolado, que vai ficar enrolado como nós, porque nós prometemos durante a campanha e nós vamos garantir isso para o povo, encontrar um jeito de livrar o nome da pessoa para ela poder voltar à normalidade do consumo.